Leonardo Albergarida Tô indo aí, vamos aí Tchau 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 . 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 O cara ali? Deixa o outro. Vai, volta. Nada é ver aí. Nada é ver aí. Pega esse rifle de aqui. Pega essa aqui, a Sniper. Visão noturna. Visão noturna. Quero pegar a bandagem e não consigo. Não estou conseguindo pegar a bandagem. Vou ter que cuspir alguma coisa. É, vou cuspir alguma coisa aqui. Largar. Deixa pegar aqui a bandana. Pronto, peguei. Deixa eu usar aqui. Estou usando também. Vamos aí. Vamos lá. 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 Cheers. Good. clicking on.